Olá, tudo bem? Sobre situações que eu sempre gravo em vídeos à parte, eu estou separando dos vlogs, para os vlogs não ficarem cansativos. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o pedágio, quando não tem ninguém cobrando, você só aperta o botão e pega esse papelzinho aqui. Quando você for sair da estrada, no outro pedágio, você entrega para o cobrador e paga de todos que por onde você passou e foi recolhendo esse papelzinho. Aqui é o último pedágio que a gente vai passar na estrada e aí o Fernando vai entregar o papelzinho daquele pedágio que a gente passou e vai acertar por a gente ter passado toda essa estrada para a gente sair dela. E não ficou barato. Deu R$22,90. R$400,00. R$400,00 R$22,90. É bem salgadinho. Eu acredito que é sempre válido a gente fugir de furadas quando a gente está viajando e eu sempre brinco que os meus perrengues diminuíam os seus perrengues de viagem porque eu sempre conto tudo o que a gente passou para que você evite passar as mesmas coisas na sua viagem. O vídeo de hoje é esse. Eu espero que você tenha gostado e eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau. Tchau. Tchau.